Além de possuírem carboidratos em excesso, as rações na maioria dos casos têm ingredientes sintéticos para balancear a dieta dos cachorros. Porque depois de muitos processamentos industriais, muitos nutrientes são perdidos. Esses ingredientes sintéticos são aqueles com um nome esquisito, como esses aqui? Como na nossa alimentação, quanto mais natural, mais saudável. Para os cachorros não é diferente, eles também são seres vivos, que se alimentaram por milhares de anos da comida que a própria natureza provia para eles. Fuja de rações que têm muitos componentes sintéticos, como essas. Até as rações super premium contam com conservantes considerados por agências internacionais como potenciais cancerígenos, como o BHA e o BHT. Não é novidade nenhuma que hoje, um em cada dois cachorros morre de câncer. Esse número é alto demais, né? É por isso que com certeza você já teve um cachorro ou conheceu um cachorro com câncer. E aí E aí E aí Obrigado.